Obrigado. 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 Ando fajada, pero bueno. Olá, graças. Estou em 139 libras com todo o trabalho que estou fazendo. Estou, ai, que pena con vocês, mas que estou hoje, não sei o que me passou, que me meti tanto em estudar o tema de hoje, que, na verdade, se me passou o tempo e estou como fora de contexto, ou seja, como que ainda não sei como começar, mas, bom, já vou arrancar. Tenme um segundo, quero mostrarles algo. Ok, é que sou muito visual e eu tenho que estar mostrando o que vou. Bom, hoje amaneci com este peso, 139 libras, vou abaixar 11 libras com todo este processo que estamos fazendo, não lhes parece maravilhoso? E esta é a curva, a curva que tenho de peso, esta é a minha curva. Estou, estou hoje com tendência a baixar, por aqui me peguei uma disparada, se acuerdan quando amaneci com 145 libras, que me di conta da culpa, do remordimento, da ansiedade, todos estes processos, bueníssimo, eu também quero baixar. Griselda, é importante que te veas todos os vídeos, todos os que têm que ver com este reto. Hoje é o dia número 19 do reto de 45 dias, e isso que ainda não temos falado de comida, não temos falado de nada, estamos fazendo uma biodescodificação de nossa alma, um detox, essa é a palavra que a senhora Sara Pelaes Casas me ajudou e me dijo, Maria Inelda, porque eu me mirei deste e disse, estou gorda, me abandoné. E então, começamos a trabalhar um detox do alma, e nesse detox do alma me recomendou o nome, me o recomendou Sara Pelaes Casas, e estamos trabalhando isso. Hoje é o dia número 19, os retos se fazem dia a dia, este é o dia número 19, ponto. Quantos dias se vai demorar a baixar de peso? Os que te tomen, não há afão, tranquilas. Vamos a trabalhar toda esta parte de detox do alma, vamos a desintoxicar o alma antes de começar qualquer dieta, porque as dietas, honestamente, as dietas sirven se trabalho a minha parte interna e a minha parte emocional. Se não trabalho a minha parte interna e a minha parte emocional, vou estar sempre em estado de rebote, porque vou fazer uma dieta, me vou tomar a fruta, me vou tomar o jugo, me vou tomar o que seja, não importa, o produto que você quiser, qualquer produto é bom para baixar, ninguno rebota, é mentira, ninguno, herbala e não rebota, o que rebota é você que vem e come, e não consegue tomar os produtos que a você beneficiam, que você não consegue fazer um cambio interno. Estamos falando, então, de o seguinte, vou ler o tema de hoje, diz, Estou gorda, me abandonou, quero fazer um detox do alma, estou gorda, me abandonou e estou em etapa de depresão, então, como combatir a depresão? Toda esta semana, a semana 3, vamos dedicar a a depresão e a reflexão, o perder peso para o seu cérebro significa estar em duelo, e o duelo significa também entrar em uma etapa de depresão, as tortinhas não engordam, a que engorda é um, o que engorda é um comida que engorda, como a mayonesa, por exemplo, eu noto que quando como mayonesa, esse dia não abaixo de peso, quando como muitos fritos, esse dia não abaixo de peso, quando me como umas costinhas, com toda essa grãsita, não abaixo de peso, as tortinhas e me como umas 5, lógico, mas o detalhe é que quando eu começo a trabalhar em mim, e aprendo a entender que estou em estado de depresão, a depresão te dá uma sensação de querer comer açúcar, e o açúcar engorda. Bom, vamos a, vou trabalhar então hoje. O perder peso para o seu cérebro significa estar em estado de duelo, e quando tu estás em estado de duelo, há umas etapas, está a etapa da negação, que era quando estava usando as blusas anchas, agora estou em um estado de, já aceitou, mas fíjense que minha mão não para de fazer assim. Me poderiam dizer, Maria Imelda, deixa de estar correndo isso, para que os gorditos não se veam, mas estou em uma etapa de observação, e se me molestam tanto os gordos, se me molesta tanto este gordo, então, por que não o enfrento, e por que não me pongo a fazer exercícios, e por que não empiezo a baixar de peso, em vez de estar tapando. Listo, já passei essa etapa, disse, listo, não me vou colocar mais blusas anchas, e me vou começar a vestir com as blusas que eu tinha guardadas, já as estou sacando, listo. Sin embargo, em mim há uma acção, que é estar me tapando, depois vem uma etapa de rabia, de frustração, de remordimento, de culpa, porque então estou gorda, e tenho rabia, e depois vem uma etapa de depresão, ou de reflexão. Ayer estávamos falando, então, de que a amargura do alma, minha alma está amargada, minha alma está agobiada, minha alma está cansada. A depresão, como eu disse ayer, que por aí Vanessa, não a veu, mas Vanessa me disse, me encantaria que quando termine sua conferência, me possa contactar com você para ver como iniciar. Listo, Griselda, depois de que termine o vídeo, falamos por mensagem privada de, de, aqui em Facebook, com muito gosto te posso ajudar. Bom, a depresão, estávamos falando que era uma consequência de a rebelião de nossos padres, e Vanessa me perguntou, que, pero não veu a Vanessa por aqui, estive para Vanessa, e me disse, como assim que rebelião de nossos padres. Sim, mira, o que acontece é que nós, nosso ADN, visto desde o ponto de vista emocional, nós somos como, uns reparadores. Eu vim a reparar, o que meus ancestros, não fizeram, nem trabalham bem. Por exemplo, minha mãe moriu de depresão e moriu de um câncer no estômago, mas ela moriu mais médicamente e clínicamente, moriu mais por estado de depresão, porque a ela não operaram do estômago, a ela não salvaram a vida duas vezes, ela saiu do hospital como quando um diz, wow, os milagros de Deus, não é quando você, não, o dia da morte é quando você o decida, e a minha mãe a operaram, ela operaram um martes, lhe deu peritonitis, se lhe infectou o estômago, a operaram assim de urgencias, para o dia viernes, que eu perdi o voo aqui nos Estados Unidos, que eu perdi o voo para o 18 de agosto, e o perdi, e a minha mãe foi um milagro médico, e o médico nos explica como a minha mãe sobreviviu a essa peritonitis, como a minha mãe foi um milagro, como a minha mãe foi um milagro, como a minha mãe cortaram meio, meio intestino grosso, se uniu, e a minha mãe, quando saiu do hospital, saiu com um porcentagem que é 18 de hemoglobina, algo assim, não lembro os nomes técnicos, o ponto é que a minha mãe sobreviviu ao câncer, por isso eu lhe disse aqui, quando escrevi em esta parte do livro, há uma parte que escrevi, e se vou voltar a ler, porque mamá, mamá, dizem, ao compartilhar contigo no hospital durante 24 horas, 7 dias a la semana por 60 dias, tive o privilégio de presenciar o poder infinito de Deus, ver como o amor e o gozo son o alivio de a represão, permitindo-nos trascender. Durante este tempo aprendi que a morte é uma decisão como resultado do livre albedrío que Deus nos deu. Mamá, eres mi espejo. Mi mamá não se moriu no hospital depois da operação, sabendo que estava em grado de desnutricão. Nadie esperava que ela sobreviviera, e, sem embargo, minha mãe sobreviviu, e para mim foi um milagro que Deus fez, foi um milagro que Deus fez nesse momento no hospital, no ano passado, no 18 de agosto. Min mamá saiu aliviada do hospital, mas a depresão a matou, porque não lhe deu a vontade de comer, mas não estou, estou falando com rabia, e o reconheço, e o aceito, me daban ganas de cogerle a boca e embutirle a comida, e dizerle, come, desagradecida, come, e ela dizia, é que não me passa, é que não me passa, e eu me quedo com angustia existencial, com o tema da depresão. Os médicos me dijeron, doña Maria Imelda, o problema de sua mamá, já não é cáncer no estômago, o problema de sua mamá já não é cáncer, porque os tumores se os quitaron todos, o problema de sua mamá é que está em um grado severo de depresão, e não quer comer, está rechazando a comida. Les cuento que minha mamá rechazou a comida no mês de outubro, no mês de noviembre, no mês de diciembre, emero, fevereiro, março, e morreu o 6 de abril. Durou 7 meses mais sem comer, e minha mamá morreu em estado de raquitismo, porque somente era sua piel, e isto se chama un dictóus del alma, revivir, tua história é um dictóus del alma, e a depresão, em consequência, ela se quedou nessa etapa de depresão, e é uma rebelião contra os pais, porque todos seus ancestros han muerto de o mesmo, e ela, em sua mente, tinha um programa que dizia que ela ia repetir a história da mamá. E lhes vou contar outra coisa que tem que ver com a depresão. Min mamá, e espero que vocês, este exemplo que eu estou dando de minha mamá, por favor, vocês o tomen de exemplo para que vocês armem a história também de sua mamá, e a história de sua vida. ojalá eu estivesse Vanessa, não vejo a Vanessa aqui, porque Vanessa é uma pessoa que é a que mais me pergunta, não quer dizer que Sara, Norma, Griselda, Lupita, Rodrigo, Cristina, todas me aportam, mas especialmente Vanessa tinha um estado severo de depresão. Então, vou continuar com a história da minha mamá, e minha mamá me disse, ai, minha mamá sufriu, ou seja, minha mamá, minha abelita, sufriu de depresão e também moriu de cáncer em meu estômago, mas minha mamá e minha tia não a iban bem, peleaban, e minha mamá, a mim, emocionalmente, eu senti muito rechazo por parte de minha mamá, minha mamá quase sempre me mirava e quando me mirava apunia as mãos assim, e eu me lembro que eu me baixava do carro, quando eu chegava do trabalho, te estou falando de hace, Santiago tem 21 anos, te estou falando de hace 20 anos, eu me baixava do carro, minha mamá estava sentada na acera e me mirava como, ai, que bem esta fastidiosa, não tive uma boa relação com minha mamá, minha mamá sempre me rechazou, me mirava como, ai, vem essa Imelda, como é de fastidiosa, como é de chocante, eu sempre senti rechazo de parte de minha mamá, e sempre o rechazo e o abandono, não abandono físico, porque minha mamá, mas ela tampouco me cuidou, pois, tenho mais falências com minha mamá que um berraco, não me acordava de todas as falências que tinha, estou fazendo a história, o ponto é que minha mamá, cada vez que me veia, me rechazava, e me mirava como, ai, ai, chego esta fastidiosa, não me la soporto, e facia como assim, ou seja, era muito dura comigo, eu sempre querido que minha mamá me apruebe, sempre vai chorar, isto se chama un detox do alma, isto se chama um recordar, e se eu estou chorando, e se a mi me duele, é porque tenho umas memorias muito grandes de dolor, e as escondo em estes braços tão fuertes que dizem que eu não necessito de nada nem de ninguém para sobrevivir, e aqui nestes braços estou dizendo eu sou forte e eu não necessito que ninguém me quiera, mas é mentira, porque eu sim necessito ajuda, porque eu sim necessito o amor, mas o meu, mas me esqueci, então, senti muito rechazo e muito abandono de parte de minha mamá, e ela quando estava no hospital, eu me quedo dois meses com ela e a traté tão bem e a quise tanto em esses dois meses que ela, eu lhe disse, mami, você não tem que repetir a história da abelita com a tia, porque a tia minha não queria a mamá, ou eles se queriam, mas havia uma guerra entre as duas, e a minha mamá sempre me dizia, que se parece tanto a Alicia, é que a tia é igualita a Alicia, é fastidiosa, porque me ha hablado, minha forma de falar é assim, ou seja, e o papá de Santiago também, quando eu falo, me diz, é que a tia é uma mulher que quer viver em cima de os homens, e eu, mas, 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 segundo, o papá de Santiago, que eu me casé com a mamá, eu me casé em conflito, mas, 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 60 dias, aqui eu escrevi, 60 dias, durante 7 dias, 24 horas a la semana, e eu, com a mamá, sim, eu me dava rabia, e me dizia, me provoca, vetete a cucharar, e coger uma chancleta, assim, vocês, eu me disse, quando eu coge a chancleta, e me diz, vai comer, vai comer, vai comer, não te vai morir de hambre, mas, eu não podia ser, porque era a minha mamá, porque, porque não podia, não a podia coger a chancletazos, havia, havia muito, com energia, com alegria, a mi me encanta, sim, Lupita, mas, 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 eu ainda falo ao papá de Santiago, é mais, não nos podemos falar, para que eu não le falo ao papá de Santiago, ele vive aqui nos Estados Unidos, mas, eu não le falo, porque ele molesta a minha forma de falar, diz que eu sou muito autoritária, e que eu quero estar assim, em cima dele, essa é a perspectiva dele, e com a minha mamá, eu não podia sacar a chancleta, e dizer, vai comer, porque me dizia, claro, aí está igualita a Alicia, é que como foi a Alicia com a minha mamá, pobrecita a minha mamá, então, minha mamá, tinha em sua mente, que ia repetir essa história, o comparto, Maria Imelda, é excelente testimonio, um vídeo que merece estar, e os melhores como exemplos, para cuidarnos, tan bella mi Cristina hermosa, de la depresión, graças a Maria, te admiro muito, eres uma excelente escritora, amiga, expositora, mentora, graças Cristina, então, o que eu quero dizer, é que, minha mamá, repitiu, uma história, de a abelita, que moriu de cáncer, com problemas emocionales, e enfrentamentos, com a filha, e minha mamá, sempre me disse, que eu me parecia muito, a minha tia Alicia, e que minha tia Alicia, era muito fastidiosa, e que minha tia Alicia, inclusive, minha mamá, dizia, fala igualito a Alicia, é que são tão parecidas, é que sim, é muito chocante esta mochacha, e me dizia assim, mas que é o que eu estou fazendo, e minha mamá repetia muito, e eu, a Maria, te disse, é que não entende a primeira vez, então, o que eu quero dizer, é que a depresión, é algo que também é uma rebelião, contra nossos pais, e eu, 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 que viviste, não serias a grande mulher que hoje, é exatamente, Jenny, exacto, é isso que quero dizer também, de pronto, Lupita, has vivido situações difíceis, de pronto, Cristina, has vivido situações difíceis, de pronto, Jenny, has vivido situações difíceis, Vanessa, Sara, Adriana, todos os que estamos, Eduardo, porque os homens também sofrem, o que acontece é que os homens não falam tanto como os homens, mas outras. Pero, esse sufrimiento e esse estado de depresão, que eu também, minha mãe moriu, eu não estive na morte de minha mãe porque não quise estar, não porque não pude, é uma decisão que tomé, e disse, se vou ao 22 de abril e está viva, está bem, e se vou ao 22 de abril e se a morrer antes disso, também está bem, assumo, também sofri muito porque não estar aí e ver películas como The Bones, esta película The Bones, la vou escrever aqui, The Bones, é uma película que trata de uma niña que tem anorexia, a anorexia e a obesidade são o mesmo, o que acontece é que um se vai ao extremo da flaca e a obesidade se leva ao extremo do gordo, mas sofrimos igual os obesos, sofrimos igual a os anorexicos, temos as duas mesmas emociones, só que um se quer desaparecer e o outro quer agarrar território para que o vean, e essa película, há uma parte que a psicóloga da película recomenda que le den tetero a a niña no pecho, porque é falta de carinho quando estava pequeno, era abandono e a mamãe deu tetero a a niña e vocês não sabem eu como chorrei esse dia, porque a mim me quedou faltando. Vou trazer água. Oh, meu Deus. Isso é duro, isso é duro, isso não é fácil. Isso não é fácil. A mim me quedou faltando dar o tetero a minha mamãe. É uma... É uma sensação de... Ui, me faltou dar o tetero. Se lhe hubiera dado tetero, se lhe hubiera salvado. Se lhe hubiera, eu sei que não existe. Eu sei que ele hubiera, já passou, isso é o passado, mas eu estou atada no passado, porque hubiera estado aí, hubiera dado tetero, hubiera, mas sua alma, e quero que cada um de nós entenda, porque busquei muita ajuda para entender a minha mamãe, e inclusive fui até onde uma angéóloga, porque eu lhe disse, eu preciso entender por que minha mamãe sofre tanto. É que a operaram e sufriu. Saliou do hospital em setembro, durou outubre, noviembre, dicembre, enero, fevereiro, março, e se moriu o 6 de abril, durou quase sete meses, sem comer. A quimio não lhe sirviu, antes a quimio lhe tirou para o piso, e minha alma sufriu muito. É muito sufrimiento ver uma mamãe que se mora de hambre. Então, eu quise como que me ajudaram, e então fui onde uma senhora que é angéóloga, e me disse que é uma eleição de sua alma, que eu o único que tinha que aceitar era que a alma de minha mamã havia escolhido esse tipo de morte, e havia escolhido isso, e, sem embargo, eu que estou estudando tudo isso, que estou estudiando toda esta informação, não lhe pude ajudar, creio eu, porque moriu de essa maneira. Então, minha memória... Ai, não, mas eu não sei por que me laman a esta hora. Não vou contestar. Então, minha memória celular, minha ADN, está anclado um dolor e uma tristeza, e esta também é a necessidade que eu tenho de fazer isso, e gratis, porque é como uma maneira... Eu não o estou cobrando, e às vezes me dizem, e, meu Deus, por que não cobra esse reto? Meu papá hoje me disse, ah, então você vai trabalhar. Ah, é que você, você, minha filha, você tem sido muito de boa, você é uma mulher, olha, essa casa tão bonita que tem, porque ela, ele a vê por vídeo, e eu te parei, e me disse, é que você toda a vida tem sido muito de boa, e eu, mas eu não cobro o trabalho que vou fazer agora. E me disse, ah, não! Ele pensa que eu cobro dinheiro por este trabalho que estou fazendo em vídeos. E me disse, ah, não! Ah, então você está como o seu irmão, que está sembrando robles. Ele o vê de essa maneira, ele o vê como que de pronto dizem, e me liga, não cobra, ou seja, não há dinheiro de por meio, mas isso é uma deuda emocional, por isso não cobro, porque tenho uma deuda emocional com minha mãe, e porque tenho uma deuda, porque tem gente que está em estado de depresão, porque tem gente que está em estado de gordura, e simplesmente não têm 100 dólares para pagarme a mim, porque eu sei, se em México se ganan 100 dólares em uma semana, e eu cobro 100 dólares, Deus me vai recompensar por outro lado. Não entendi, não, ainda não sei explicar esta forma, mas eu sei que o que eu estou fazendo com este reto, de 45 dias, estudiando, informando, aprendendo, dando-lhes toda esta informação, com o coração, de verdade, sem nenhuma intenção, a única intenção minha é vender-les este livro, mas se não me compram, igual vou comer. É uma deuda emocional que tenho com minha mãe, porque eu não fiz o suficiente para ela, é uma deuda, e o reconheço, e isso faz com que esteja em estado de depresão, é uma consequência da rebelião de nossos pais. Aí eu lhe contesto a Joana, a Vanessa, perdão, por que rebelião? Uma rebelião pode ser buscar de o mesmo, buscar informação, aprender muito, engordar-me, ensanchar-me, buscar a solução, e ficar em uma bella e hermosa mariposa, para depois dizer-les, se pode, mirem que eu era uma briga e me converti em mariposa, mirem que eu era pobre e me converti em rica, mirem que eu era gorda e me converti em flaca, mirem que eu me transformei, mirem que há uma transformação, é uma deuda emocional, o aceito e o reconheço, busco merecimento, busco reconhecimento de parte de Lupita, Lupita, tu estás fazendo de mi mamá, quando me apruebas, quando me dices que hablo muito lindo, quando me dices que... Ai, novia. Definitivamente, se há muito dolor, muito, 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 é um dolor imenso, e acho que, nada mais com me ponerme um coração, eu já, como que sinto, se me querem, se me aprueben, se me reconhecem, sim, sim, Marimenda, se me aprueben, o único que quero é isso, é reconhecimento, inclusive não é dinheiro, porque, tenho tanta fé em Deus, que Deus me mantém, é o que eu penso, é como, não tenho o afan, não preciso vender este livro para comer, se quisiera venderlo para comer, mas Deus me dá comida, sem que eu o venda, e isto é, é uma prova de fé, e, somente com que me ponga lupita, esse coração, já meu coração está, feliz, já, 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 já me pagaram, se ven tanto dolor que há em este corpo, que há em estes braços gruesos, que aparentemente, é como, ah, no, Imelda, não precisa nada, assim mesmo, meu papão agora, Imelda, 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 não tem plata, Imelda, é rica, Imelda, Imelda, é uma berraca, é, mantém, não tem plata toda hora, porque, isso se leva muito bem, assim, fala meu papão de mim, ou seja, quando este, um dia, com ele, falando, eu puder gravar, e o vieram como fala de mim, como fala de lindo, porque, por, por o lado de mi papá, recebi toda a aprobación del mundo, inclusive, quero contarles, que, el ser disciplinada, como lo soy yo, el tener autonomía, como la tengo yo, eh, yo soy una mujer muy disciplinada, eh, muy determinada, y si digo que voy a hacer, póngale la firma que yo lo voy a hacer, soy, tengo mucha autoridad, yo tengo autoridad, es verdad, eh, tengo mucha rectitud, y soy capaz de terminar todo lo que comienzo, porque tengo mucha aprobación del lado masculino, para mi papá, yo soy un, es una berraca, una, una dura, mantiene plata, ella es rica, es una dura, es que esa es mi hija, es un orgullo, y esa parte de autoridad en mi papá, me ha servido a mí, para ser exitosa, pero la parte de mi mamá, me ha, me ha opacado, porque siento que no me lo merezco, por eso trabajo tanto él, no me lo merezco, por eso digo, soy millonaria, saludable, y exitosa, porque me lo merezco, así de simple, porque me lo merezco, porque lo puedo ser, porque tengo todo para ser, pero, vuelve y juega, es una memoria de dolor, estamos programados y concebidos en el pecado, tú me enseñas de tu disciplina y capacidad de observarte a ti misma, exactamente Lupita, este trabajo que yo estoy haciendo es de berraquera, llorar en frente de una cámara, decir lo que me duele, esto es de berracos, pero mi papá me lo dio, y mi mamá me dio la depresión, también me dio la capacidad de estudiar, porque mi mamá fue profesora, y yo soy un ratón de biblioteca, porque yo quiero hacer la tarea, para recibir aprobación de mi madre, Lupita, te voy a poner como mi madre en este momento, entonces, y Cristina también puede ser mi madre, Cristina que está por aquí, tan linda, Cristina Pérez también puede ser mi madre, tengo muchas madres aquí en el grupo, y también tengo muchas hijas, que les puedo ayudar, entonces, somos concebidos en la imperfección, en el pecado, Adán es la imperfección, por eso nosotros enfermamos física y emocionalmente, en el mismo instante, en que entro en etapas de depresión, tiendo a esconderme, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en estado de depresión? Sí, me voy a quedar toda la semana en estado de depresión, ¿por qué? Porque necesito mi alma, que está en estado de amargura, que está en estado de dolor, necesita entender, qué es la depresión, necesita entender, qué es estar en depresión, no necesito mostrar que soy fuerte, no, ya no, por favor, necesito ayuda, necesito decirles que sí, que mi alma está en estado de depresión, y estoy estudiando acerca de la depresión, y les voy a leer un artículo que encontré de la depresión, porque me parece que es importante, que ustedes puedan ver, y entender esta parte, se los voy a leer textualmente, dice, en el mismo instante, bueno, esto es parte de lo que escribí hoy, ¿no? O sea, fuera de que lo escribí, déjenme un segundo que ya me dio calor, miren cómo estoy, tengo paja, ok, dice, la depresión, ok, voy a leerles esto, en el mismo instante que entras en la etapa de la depresión, tiendes a esconderte, huyendo de las personas a tu alrededor, evitando comunicarte con ellas, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy en estado de depresión, pero me puse frente a la cámara, y estoy entendiendo que estoy en proceso de depresión, pero no me voy a esconder, porque quiero superar la depresión, entonces, cuando estás en estado de depresión, puedes sentir, además, fatiga crónica, fibromial, fibromialgia, wow, esa palabra nunca me la he aprendido, fibromialgia, las personas que tengan fibromialgia, tienden a aumentar de peso, las personas que están en estado de depresión, tienden a aumentar de peso, entonces, si yo me voy y me acuesto en la cama, y me quedo, y escondo el video, y me retiro de aquí, entonces, voy a quedar en estado de depresión, como me ha pasado, ¿para qué me sirve el reto de los 45 días? Para tener determinación, para tener voluntad, y para decir, estoy depresiva, pero lo voy a hacer, entonces, hay una parte masculina en mí, que es la autoridad, que es la disciplina, que es la determinación, que es el empuje, que es la berraquera, que lo tengo totalmente activado y equilibrado, y eso hace que esta mujer, que le hace falta afecto, que le hace falta cariño, que le hace falta amor, que se abandona, y que quiere aprobación, esta, que es más masculina, que es más berraca, la empuje, y para eso el reto de 45 días, me ayuda a salir de la cueva, entonces, la depresión, quiero estar, cuando antes, quería estar todo el tiempo en la cama, apagaba el teléfono, cerraba todo, no contestaba, es más, encerraba hasta las cortinas, todo oscuro, y me acostaba a dormir todo el día, yo ya no volví a dormir todo el día, porque yo saco toda la adrenalina, en este momento, entonces, yo tengo eso, es más, hipotiroidismo, Débora, el hipotiroidismo, tiene que ver con la, necesidad del tiempo, yo también, sufrí, inclusive voy a ir donde el endocrinólogo, porque también, tengo, problemas de tiroides, y la tiroides, también engorda, y es un problema de metabolismo, pero la tiroides, tiene que ver con la depresión, mi mamá, también sufrió de tiroides, y a mi mamá la operaron, y le sacaron la tiroides, bueno, sigo con esto, la depresión, es cuando yo quiero estar, todo el tiempo en la cama, porque, siento que no me provoca, ni parame, y no me provoca, sino tomar pastillas, y medicación para dormir, la depresión, es como un resfriado, común, de una enfermedad mental, entonces, la depresión, es una enfermedad mental, según las estadísticas, relacionadas, con los trastornos, de salud mental, aportadas, por el Instituto Nacional, de la Salud Mental, dice que, los trastornos, de la salud mental, representan, cuatro, de las diez, causas principales, de discapacidad, de las economías, de los Estados Unidos, la depresión, es una enfermedad, el trastorno, maníaco, depresivo, el ser bipolar, cuántas personas, bipolares, conocen ustedes, en su familia, la esquizofrenia, y el trastorno, obesivo, compulsivo, que es un trastorno, obsesivo, compulsivo, la ansiedad, que me da la ansiedad, ganas de comer, que me da la depresión, ganas de comer azúcar, el azúcar, es la falta de afecto, la falta de cariño, es la ausencia, de la mamá, cuando tienes, muchas ganas, de comer azúcar, es porque tienes, hambre de mamá, hambre de cariño, hambre de afecto, te quieres meter, dentro del vientre, de la mamá, y por eso, te sale la barriga, porque quieres estar, dentro, quieres estar, en el capullito, quieres volver, al vientre, de tu mamá, se calcula, que el 26%, de los estadounidenses, escuchen esto, por favor, que me parece, que es de vital importancia, no lo sabía, todo lo que les estoy diciendo aquí, yo no lo sabía, porque yo no estaba enfocada, en este tema, solamente, por el problema, de mi sobrepeso, me tocó estudiar, se calcula, que el 26%, de los estadounidenses, de 18 años, de edad, wow, es un problema grave, o mayores, alrededor de cada uno, de cuatro adultos, uno, de cuatro adultos, tiene un problema, de depresión, uno, de cuatro adultos, tiene un problema, de depresión, quiere decir, que de ocho, ya hay dos, wow, o sea, dos adultos, por cada diez personas, es mucha, las enfermedades depresivas, tienen a presentarse, junto con el abuso, de drogas, y trastornos de ansiedad, y queda la ansiedad, ganas de comer, y queda la ansiedad, ganas de estar masticando, voy a tomar agua, y si no, yo porque mantengo, maní, porque mantengo ansiedad, porque mantengo, ganas de estar comiendo, porque trago todo el día, como una vaca, y digo que no como nada, porque me como, cuantos puñitos, de maní, y comer, frecuentemente, el metabolismo, se paraliza, entonces, yo sufro, Débora, sufre de hipoteroidismo, wow, Débora, es un problema, grave, la verdad que es, descontrola mucho, el metabolismo, entonces, las enfermedades, depresivas, tienden, a presentarse, junto, con el abuso, de droga, y trastornos, de ansiedad, y resulta, que la ansiedad, te dan ganas, de comer, rápidamente, y si comes rápidamente, tu metabolismo, se baja, el 9%, de 18 años, wow, padecen, de alguna, enfermedad depresiva, quiere decir, que nuestros hijos, están sufriendo, de depresión, o sea, mi mamá murió, de depresión, que tiene 80 años, la hija, que tiene 50, también tiene depresión, y el hijo, que tiene 18, también tiene depresión, no me vas a decir, que esto, no es, transgeneracional, no me vas a decir, que nosotros, no estamos programados, para eso, no me vas a decir, que yo me las estoy inventando, es un problema, y está, ya, comprobado, científicamente, a nivel de estadísticas, por el instituto, el instituto, nacional, de salud mental, de los Estados Unidos, está diciendo, que hay un 9% de problema, en los muchachos, de 18 años, de edad, yo creo que todos, de alguna manera, padecemos de este trastorno, en diferentes grados, claro, entonces, si estás en estado de depresión, tu tendencia es, a comer, de más, o, a no comer, mueres, de raquitismo, como mi mamá, o, mueres, de una enfermedad, de obesidad, porque se te alteran, los triglicéridos, porque se altera, la tensión, la hipertensión, porque se te sube la diabetes, porque comes mucho dulce, y se vuelve un cuadro clínico, muy difícil, la depresión grave, puede desarrollarse, a cualquier edad, pero la edad, medio, de aparición, es alrededor, de los 25 años, Vanessa, tienes 25 años, y ya lo dijiste, estás en un grado, de depresión, así que, esto es, me parece que es importante, que lo trabajemos, por eso, esta semana, en especial, me voy a quedar, en esta etapa 3, que es la etapa, de la depresión, por, para resumir, un duelo, es una pérdida, perder peso, es entrar en estado de duelo, para el cerebro rectiliano, vamos a perder, grasa, vamos a perder, energía, vamos a perder, líquidos, vamos a perder, vamos a entrar en estado de hambruna, vamos a perder, la única protección, que tengo mía, como mujer, en el abdomen, es la grasa, ya no voy a tener, los brazos fuertes, que significa, que yo soy fuerte, me voy a mostrar, vulnerable, ante ustedes, voy a ser como la flaquita, que necesita ayuda, ay, y mi esposo, va a venir a socorrerme, mi esposo me dice, usted no necesita nada, porque siempre empresco fuerte, y lo sé, lo reconozco, y lo acepto, no me ayudan, porque nadie piensa, que yo necesito ayuda, entonces, me voy a mostrar, y voy a trabajar, para que mis brazos, puedan adelgazar, para que mis brazos puedan, como decir, si sabe, que necesito ayuda, y ayúdame a coger eso, que yo no soy capaz de cargarlo, porque yo soy una niña muy delicada, pero miren, que ni siquiera sé comportarme de esa manera, entonces, tengo que volver más femenina, más debilita, para que mi esposo pueda decir, ay, tan bonita, tan linda, necesita ayuda, más tiernita, más dócil, no tan masculina, más femenino, porque tengo un problema con lo femenino, acuérdense, que me hace falta cariño por mí, me hace falta quererme, me hace falta valorarme, porque esa parte la tengo muy, 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 muy abajo, entonces, te cuento, que esta actitud, de, darme cuenta, de la depresión, entonces, toda esta semana, vamos a trabajar en la depresión, hoy quería contarles, que el 9% de muchachos, de 18 años, están sufriendo de depresión, quiero decirles, que la depresión, está dentro de las cuatro causas, de enfermedad mental, y la obesidad, tiene que ver con la depresión, y tiene que ver con la ansiedad, cuando estás en estado de depresión, tus neurotransmisores, que eso está en esta parte del libro, estos neurotransmisores, al bajarse los neurotransmisores, entras en estado de depresión, se baja tu serotonina, se baja el nivel de, de, de transmisores en tu cuerpo, y te sientes sin alientos, y entonces el cuerpo necesita comer dulce, para que tú te puedas sentir mejor, y el dulce se convierte en grasa, y la grasa, como es dulce, se va quedando en el cuerpo, en especie de gordos, entonces, vas a volver un problema, más grave, bueno, con esto cierro, hoy, me parece que estuvo, súper interesante el tema, en este libro, doy 10 herramientas, para subir los niveles, de dopamina, serotonina, noradrenalina, oxetocina, metatonina, y todo lo demás, pero, no es suficiente, esto, si no haces un dictón del alma, si no te das cuenta, de la importancia, de esto, también te cuento, que esta actitud es buena, si lo haces con conciencia, o sea, acepto, que estoy gorda, medio rabia, medio ansiedad, y estoy en estado de depresión, pero si la depresión, ya lloré, miren, ya lloré, ya no estoy tan triste, ya no estoy, mira, es poder expresar, mi sentimiento, si estoy en estado de depresión, si necesito ayuda, si estoy mal, ah, pues ya, entonces, te cuento, que esta actitud, es buena, si lo haces con conciencia, dándote cuenta, de que quieres, estar en silencio, dándote cuenta, de que quieres, estar en estado de reposo, dándote cuenta, de que, de que tienes, un problema, pero que ese problema, es bueno, porque es parte de tu historia, para mejorar, el árbol, que traes, para poder liberar, a tus ancestros, acuérdense, que yo estoy reparando, la muerte de mi mamá, gracias a Dios, que me di cuenta, antes de morirme, porque si no, vuelvo aquí a la tierra, a sufrir, desde pequeñita, desde que nací, y volverme a darme cuenta, no, 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 mejor me desperté, vuelvo a nacer, con un problema, de diabetes, vuelvo a nacer, con un problema, de depresión, ay no, 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 ya, yo lo quiero, solucionar ahora, ya, me voy a dar cuenta, por favor, ayúdenme a eso, espero que mis brazos, no tengan necesidad, de tener unos brazos, tan fuertes, y pueda un poquito, adelgazar los brazos, vamos a ver, cómo trabajo, con estos brazos, no tener esto, tan grueso, porque lo que me están diciendo, mis brazos, es que yo soy muy fuerte, yo soy una berraque, y una dura, que no necesita nada, y es mentira, por dentro, tengo un alma, que está muy amargada, que necesita mucho afecto, que necesita mucho cariño, y mañana nos vemos, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Sigo estudiando, sobre depresión, sigo investigando, soy un ratoncito, de biblioteca, me leo todos los libros, me leo todos los artículos, y tomo, y aplico, lo que más, me llame la atención, mañana entonces, vamos a continuar, con el tema, de la depresión, como dice, por aquí, la depresión, ha llegado a conocerse, como el resfrío común, de las enfermedades, mentales, los desórdenes, de depresión, afectan a unos, 19 millones, de adultos, la depresión, es un problema, grave, 19 millones, de adultos, esto sí lo voy a escribir aquí, voy a poner aquí, la depresión, miren lo que me llevó la obesidad, hablar de depresión, la depresión, es alarmante, mejor dicho, afecta, a unos, 19 millones, de adultos, en, Estados Unidos, wow, esto está, yo no sabía, esta parte, la verdad, no lo sabía, yo pensé, que iba a hablar, simplemente, del tema, de la obesidad, y que iba a decir, ay, estoy gorda, me abandoné, vamos a tomar agua, vamos a tomar té, y vamos a comer fruta, y bajamos de peso, 20 libras, en dos semanas, yo pensé, que iba a bajar, 20 libras, en dos semanas, y hay un problema, grave, en este cuerpo, bello y hermoso, que tienen aquí al frente, que se va a convertir, en mariposa, pero es un proceso, esto es un proceso, esto no es así, por eso, es importante, que tengas en cuenta, que se lleva, de tiempo, y de un, y que es un proceso, que mañana, vamos a continuar, con eso, vamos, les recomiendo, que se vean, por favor, la metamotoxis, de la mariposa, es más, Lupita hizo un audio, que me gustó mucho, que me gustaría, Lupita, que lo compartieras aquí, no sé cómo, se puede compartir, para que lo escuchen, me gustaría, que se vieran, el video, de la mariposa, metamotoxis, de la mariposa, se los voy a volver, a pasar, es un documental, de la oruga mariposa, por aquí, se los voy a volver, a pasar, porque la mariposa, también, se mete, en una crisálida, y dura, un tiempo, dentro de eso, de esa crisálida, entonces, es, aprender, a entender, cómo funciona, la depresión, bueno, mañana, continuamos con esto, toda esta semana, vamos a hablar, de depresión, o voy a investigar, todo lo que más puedo, acerca de la depresión, cómo, la depresión, está afectando, a más de, 19 millones, de adultos, lo voy a subir, en mi voz, que lo comparto, por favor, Lupita, me parece que, muchas gracias, por, por hacer también, las cosas, con tanto cariño, porque, a veces, yo veo, el video, pero cuando, lo escucho, de tu voz, me puede, no sé, me parece, que me ayuda, y además, es tu talento, que lo estás poniendo, al servicio, de nosotras, y pienso, que lo tengo, que también, empezar a valorar, lo mismo, que Sara, Sara dice, no estoy, en un cuadro, de depresión, clínico, pero sí, de baja autoestima, genera miedo, y mucha inseguridad, para todo, pero contigo, estoy más consciente, de mí misma, lo que importa, es la actitud, Sara, te cuento, que, vamos a trabajar, dentro del reto, en la última, creo que es, en la última semana, déjame, yo miro, la cuarta semana, vamos a hablar, no, la quinta, déjame un segundo, la quinta semana, vamos a hablar, precisamente, Sara, esto va a ser, para ti, voy a, voy a decirte, que, dame un segundo, esto es de Sara, Sara, vamos a hablar, precisamente, del amor, por mí, de, de mi amor, por mí, de la práctica, de la gratitud, de la compasión, de, 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 de aprender a quererme, de aprender a valorarme, pero yo no me puedo aprender a querer, yo no me puedo aprender a valorar, sin antes, hacer una biodescodificación, del dolor que siento, yo creo, que todas, siendo sinceras, se dieron cuenta, de toda la amargura, que yo tengo por dentro, con respecto, a la relación de mi mamá, con respecto, a la muerte de mi mamá, y yo tengo que, desintoxicar, mi alma, un dicto, del alma, para poder pasar, a quererme, porque, cómo me voy a querer, si tengo tanta amargura, entonces, Sara, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar, de igual manera, Sara, te recomiendo, que escribas, escribe, tu historia, escríbela, y vas a ver, que dentro de tu historia, te vas a encontrar, con muchas cosas, Lupita, también grabó, otro video, otro audio, de, Hansel, ahí se me olvida, Hansel y Gretel, donde, también, la historia, son como esas piedritas, que vamos dejando, en el camino, que es, Sara, que ya, Lupita, también lo va a poner, en inbox, y nos lo va a poner, aquí, nos vamos a ayudar, mucho, dice, me falta trabajar, mucho, el yo merezco, Sara, es el mismo trabajo, que yo tengo que hacer, yo merezco, ser millonaria, ser saludable, y ser feliz, y el merecimiento, lo estoy buscando, por el lado, de mi mamá, porque mi mamá, nunca me reconoció, lo que yo era, porque mi mamá, nunca reconoció, hasta el último momento, de su muerte, nunca me reconoció, siempre me miraba, como, ay usted, ay no, esta es fastidiosa, ay es que es, es insoportable, o sea, siempre fui, no una persona agradable, para ella, aunque hice, les cuento, que yo me quedé, 60 días, en el hospital, 24 horas al día, económicamente, estuve ahí, presente con ella, y sin embargo, todavía siento, que no hice lo suficiente, para mi mamá, nunca, fue suficiente, lo que hizo, había momentos, en que yo, yo decía, yo me puedo parar, de patitas, me puedo poner, con la cabeza, para abajo, y parar las patas, y para mi mamá, no va a ser suficiente, lo que yo voy a hacer, y me quedé, con ese sentimiento, a mí también, si yo merezco, el yo merezco, listo, entonces vamos a trabajar, a mí también, el yo merezco, y el yo soy, suficiente, es correcto, listo, vamos, me gustaría mucho, que me fueran colocando, todos esos comentarios, porque eso me va a servir a mí, para, voy a, voy a anotar, esos comentarios, para que, buscar, toda la información, y hacer una, una, digamos, estudiar, todo esto, del merecimiento, todo esto, del amor por mí, eso lo vamos a trabajar, en la quinta semana, sin embargo, podemos dedicar, el próximo reto, que va a ser, este reto, se termina, cuando se termina, este reto, el 15, de octubre, el próximo, lo vamos a empezar, el primero de noviembre, si vemos, que no nos alcanza, trabajar, el amor por mí, vamos a trabajar, 45 días, solamente, en amor por mí, mi amor por mí, mi amor por mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, porque vamos a empezar, a fortalecer, el yo merezco, porque yo, me lo merezco, porque yo, lo necesito, mi cuerpo, lo está pidiendo, ricos, porque yo, toda la vida, he sufrido, por eso, es un sufrimiento, grave, y grande, la verdad, uy, yo sí he sufrido, mucho por eso, por eso, pero bueno, esa es la historia, de nuestra vida, mañana nos vemos, si Dios quiere, y vamos a trabajar, entonces, toda esta semana, vamos a trabajar, en lo que es la depresión, qué es la depresión, qué genera en nuestro cuerpo, qué es toda esa metamorfosis, que hace la depresión, inclusive, la voy a trabajar, desde la perspectiva, de la metamorfosis, de las madiposas, cuando se entran, en el momento, de ser una crisálida, ellas se encierran, y también, lo vamos a trabajar, desde el punto de vista, de, si lo miramos, como algo positivo, la depresión, también es buena, porque nos invita, a mirarnos, a nosotros mismos, mañana hablamos de eso, buscamos a la, probabilidad del otro, ahora toca buscar, nuestra propia, aprobación, exactamente Jenny, exactamente, yo estoy buscando, la aprobación, de todas ustedes, estoy buscando, corazones, estoy buscando, likes, no estoy cobrando, porque tengo, una deuda emocional, es, eso es lo que yo, lo que yo reconozco, no cobro, porque tengo, una deuda emocional, y lo único, que estoy buscando, de parte de todas ustedes, es que ustedes, me reconozcan, y ustedes me digan, eso Maribel, usted es una deuda, tiene corazones, y tiene likes, así no venda nada, no me importa vender, porque yo, lo único que quiero, es reconocerme, porque mi mamá, nunca me dijo, que yo era buena, porque nunca me dijo, es una verdad, que a mi hija, yo vivo orgullosa, de usted, no me lo dijo, ni siquiera, antes de morirse, me lo dijo, a lo mejor, en su memoria, me lo dijo, pero no me lo dijo, en boca, y yo lo estoy buscando, a gritos, pero me di cuenta, no les parece, muy bacano, dame cuenta, a los 50 años, peor que me muriera, y no me diera cuenta, entonces, esto es un buen trabajo, esto es hacer, un buen trabajo, feliz día, que tengan, un bonito día, y mañana nos vemos, con la ayuda de Dios, chao.